E é o melhor que eu vou fazer de ver mais gente A gente vai ficar perto doido O nível Superbanks futuro Mas é uma casa gigante a gente vai ficar Tô pegando moedita Agora eu vou ver o vídeo do que eu tô que faço Eu vi só os que estão tomando o que eu preciso de cada um E eu peguei essa aqui porque eu tô curando Então bota que estão já isso aqui Tá subindo aqui Tá subindo aqui Tá subindo para a pessoa olhar o velho é bom Eu tinha visto a escuridão Deixa eu ter um bagulho Curador 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 urador E aí 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 Ok. Tá bom, esse é o 9 de burro, tá? Eu não sei se eu não fiz as pedras aqui, eu não vou fazer nada. E eu não vou fazer nada. Fica aí. E aqui, eu tô passando do A ali. E também que você tem que ver. Do C. Não vai, não tá. Ele tá. Basta. A chave sumiu.. A chave sumiu.. Meu Deus! Meu Deus! A chave sumiu da minha mão da nada e não consegui nem nada Ahhhh É, não é um jogador. Ups. Eu estou muito calma. Estou mais alto que o alto. É um jogador. Eu estou muito calçando a galerinha. Bora! 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 Eu vou te falar... Meu Deus! Que massa! Ai! Ah! Ai! Tá muito massa, velho! Deba! Fica de bairro! Fica de bairro! Ai, meu amigo de superberto! Deixa jogar só eu! Bairro! Olha o barro! Nossa, como eu ouvi o cara? Não! 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 Eu tô me falando que eu acabo de ensinar. Eu não sei se você pode deixar de ver. Eu não sei se você pode deixar de ver. Eu não sei se eu não sei se eu vou falar que é que eu estou lá do vídeo. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.